Que tal participar de um coral de 100 vozes no musical de Natal deste ano? Se você gosta de cantar e quer fazer parte, os testes serão realizados pela coordenadora Cláudia Villanueva, após as celebrações aos domingos. Os ensaios iniciam em setembro, nas terças, às 20 horas. Está chegando o nosso Retiro de Casais, uma oportunidade para vivermos o valor de amar e cuidar da família. Já são mais de 120 casais inscritos e você pode fazer a sua inscrição somente até este domingo. Prepare-se para participar, abençoar e ser abençoado no Café Colonial Memorial, realizado pelo CERV no local onde este ministério foi sonhado e gerado. O evento será no dia 22 de setembro e os convites estarão à venda a partir deste domingo. Alô galera dos 9 aos 12 anos, vem aí o Acampamento de Juniores, de 26 a 28 de outubro, lá no sítio Trilha Nativa. As inscrições iniciam neste domingo e serão feitas sempre após as celebrações, ou na secretaria durante a semana. Não perca a chance de assumir a responsabilidade pelo seu crescimento e restauração, participando de um dos cursos neste semestre. São opções nas várias áreas da jornada cristã e dos diferentes momentos na vida de um discípulo. As aulas iniciam neste domingo e sua inscrição pode ser feita hoje mesmo pelo site. Aqui o amor não para. Multiplica!